Vem cá, só pra te fazer uma pergunta. É possível ganhar dinheiro com o Google? É possível fazer com que o Google me pague? Sendo eu uma empresa, sendo eu um negócio, sendo uma pessoa física? É possível? Quem ganha mais dinheiro com o Google? Desligou aquela já. Quem ganha mais dinheiro com o Google? Quem faz vídeo ou quem escreve texto? É possível um site comum? Um site de empresa, um site de bairro? Uma página no Facebook, ganhar dinheiro com o Google? A gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui. Fica aqui comigo que a gente vai conversar bastante e eu vou te ajudar. Bem, vamos lá. Em primeiro lugar, eu quero dizer que existem várias formas de você ganhar dinheiro na internet. Não necessariamente vendendo infoproduto, não necessariamente vendendo curso, nem treinamento, nem sendo coach. Você nem precisa nem falar sobre coisa séria. Você pode simplesmente fazer galhofa na internet. Galhofa, pra quem é velho como eu, eu sou muito velho, cara. Eu sou muito velho. Pra quem é muito velho como eu, galhofa é você fazer zoação com as pessoas. Você fazer meme, você fazer zoa. Até você ser um troll. Lógico, no bom sentido. Você trollar as pessoas de forma saudável, você pode ganhar dinheiro na internet. Agora, você precisa, em primeiro lugar, aprender. Qual é o conteúdo? Qual é a linha editorial que você vai fazer? Você não precisa nem vender. Você pode só ganhar dinheiro no passivo, sabe? Tipo, você vai construir conteúdo, você vai fazendo coisas... Deixa eu passar um negocinho aqui que ninguém viu. Você vai construir coisas em que, anunciando, as pessoas que estão vendendo, eles sim vão vender. E aí, você ganha dinheiro. Eles vendem e você ganha dinheiro. E ainda por cima, em dólar. Bora bater um papo sobre isso? Bora. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, você tem que entender que você vai precisar fazer alguma coisa. Não existe almoço grátis, tá? Ninguém vai te pagar milhões em dólar pra você ficar, tipo, à toa em casa, coçando o que você quiser coçar. Não, não é assim. Você vai ter que trabalhar. E eu não vou vender aqui pra você dinheiro fácil ou alguma coisa assim, porque isso é contra a lei, tá? E eu não vou fazer isso porque eu acho muito feio. Eu acho que a pessoa tem que trabalhar pra sobreviver, né? Minha avó, minha mãe, dizia o seguinte. Na casa do bom homem, quem não trabalha, não come. Essa é que é a verdade. Eu acredito que, sim, projeto social, cedacá, você tem que ajudar as pessoas. Você tem que fazer por onde as pessoas que não têm algum tipo de favorecimento. Você tem que ajudar. Isso se chama capitalismo consciente. O capitalismo tem que sim. É parte da ideia de quem ganha dinheiro precisa ajudar algumas pessoas, tá? Não vem com essa de egoísmo, não, tá? Os maiores bilionários do mundo ajudam pessoas financeiramente. E assim tem que ser, tá bom? E eu concordo com isso. Se você não concorda, sai daqui. Mas pra isso, você tem que ganhar bastante dinheiro. Pra sobrar, pra você poder ajudar a sua família, ajudar você e ajudar outras pessoas. É óbvio. É óbvio. Essa luz! Agora vamos direto ao ponto. Antes que a luz me atrapalhe de novo, eu não consigo gravar, tá bom? Então vamos lá. O que você precisa fazer? Primeiro você precisa entender o que você vai fazer. Você pode decidir. Eu vou fazer vídeo. Eu vou fazer áudio. Eu vou fazer texto. Escolhe o que você vai fazer. Se você não for bom de texto, você vai pro vídeo. Se você não for bom de vídeo, você vai pro texto. Mas eu não sei. Então você vai achar alguém que faça. Junto com você. Você vai ter a ideia e você vai coordenar a coisa. Por quê? Nem todo mundo que tem talento pra falar em público, ou tem talento pra escrever, tem talento pra organizar alguma coisa pra ganhar dinheiro. Tem foco e meta. Ainda mais se você tiver filhos, você com certeza é daquelas pessoas que você tem uma meta muito forte. Eu preciso dar uma vida melhor pro meu filho e pra minha família. Eu tenho dois filhos. Um assado e o Daniel. Duas crianças. Eu faço o que eu faço e faço além do que eu faço por eles. Porque eu quero dar uma vida melhor pra eles, cada vez melhor. Eu quero não só ficar rico. Eu quero garantir pra eles que eles vão poder ter tranquilidade dentro da riqueza. É simples assim. Se você quer isso pros seus filhos e pra tua família, você não precisa aprender a ser o melhor do que todo mundo. Você não precisa ser a pessoa mais carismática no vídeo. Mas você pode treinar ambos. Ambos você pode treinar. Você pode treinar sozinho com meus vídeos gratuitos aqui que eu dou treinamento. Eu dou uma série de vídeos gratuitos aqui. E ainda mais, além dos vídeos gratuitos, eu dou curso gratuito aqui no YouTube. Eu tenho playlists completas com uma sequência de aulas gratuitas com cursos inteiros. Inteiros. Eu já desisti de você. Vídeos inteiros. Onde eu dou aula ensinando alguma coisa. E nessas aulas que eu ensino alguma coisa, por exemplo, gatilhos mentais. O curso inteiro. Gatilhos emocionais. O curso inteiro de como ganhar dinheiro na internet. Como ganhar dinheiro no Instagram. Como fazer venda no Instagram. E agora a gente vai começar também uma sequência sobre blog. Porque a gente já tem tudo isso dentro do Anúncio de Graça pra Sempre. Que é um programa que eu tenho de treinamento. Que é menos de 20 reais. Super barato. Pra ajudar vocês a ganhar dinheiro. E Anúncio de Graça pra Sempre. Que também tá incluso tudo isso. Técnica de como é que você atrai pessoas pra você vender. E às vezes nem precisa vender. Eu vou chegar nesse ponto agora. Como é que você faz? Se você escolher um deles. Eu aconselho que você crie um blog. Que pode ser o WordPress. Pode ser qualquer outro tipo de blog. É de graça. Não é difícil de fazer. E além do mais o seguinte. Se você não tem talento. Se você não consegue fazer. Eu vou aconselhar você a se unir com um adolescente. Que sabe fazer esse negócio de tecnologia. Tá? Você vai coordenar a coisa. Você vai ter um caderno. Como o meu assim. Que eu sou muito velho. Então caderno. Escreve as coisas no caderno. Organiza as coisas no caderno. Pega as sequências que eu vou te dar. E aí o que acontece? Esse. Essa pessoa vai te ajudar. Pode ser teu filho. Pode ser teu filho. Pode ser alguém que você vai falar. Bora ser sócio. Bora escrever aqui um. No papel de pão. A gente vai escrever aqui o nosso acordo. Na sociedade. 30% pra você. 70% pra mim. Tô brincando. Mas vocês vão entrar num acordo. E aí o acordo tem que ser. A sociedade é. Mas tem que ter trabalho. Quem não trabalhar. Quem não entregar. O que se propor a fazer. Vai perder parte da sociedade. É esse o acordo. Ponto. Ou seja. Você tem um sócio. Sim. Mas não é sócio encostão não. É um sócio que vai trabalhar junto com você. Pra poder te ajudar a ganhar dinheiro. Se você for só pra perder dinheiro. Não é sócio. É só encostão. É só encosto. E aí você vai lá no. Você vai onde você tiver que ir. Pra tirar encosto. Mas enfim. Bora lá. A ideia aqui. É você de fato. Ter uma renda. Que vai sair. De algum lugar. E aí vamos lá. Qual é a sequência. Se você quer ganhar dinheiro com texto. Começa um blog. De graça. De graça. No WordPress. No Blogger. Tem vários lugares que você pode começar de graça. E começar escrevendo. Você vai começar escrevendo com tema específico. Por exemplo. Marketing. Economia. Ganhar dinheiro. Mas isso aí tá bem. Tá bem batido. Vai pra uma área que você gosta. Por exemplo. Construção civil. Argamassa. Qual é o cimento mais barato. Sei lá. Assim. Vê o que você mais gosta. Cria uma coisa que a gente chama de linha editorial. Que é o assunto que você vai falar. Você pode até ter mais de um assunto no mesmo site. Mas aí você tem que separar por assunto. Por exemplo. Na segunda ou nessa semana vamos falar sobre cimento. Na próxima vamos falar sobre tijolo. Ou então. Na segunda fala sobre cimento. Na terça fala sobre tijolo. Na quarta vai falar sobre azulejo. E aí você cria essas linhas. E aí na próxima semana a mesma coisa. E aí você vai separar. Por que eu tô falando pra separar por assunto? Porque isso vai te ajudar a ganhar dinheiro. Porque as tags e categorias que você vai aprender também. Junto comigo no meu treinamento. Gratuito aqui no YouTube. Onde eu vou ensinar pra você como é que separa por assunto. E se você for ganhar dinheiro com texto. Digamos que você vai ganhar dinheiro com vídeo. Eu sugiro que você comece com. Se você quer ganhar dinheiro rápido. Mais rápido. Mais rápido que os outros. Eu sugiro que você comece pelo YouTube. Por que? O YouTube ele te favorece. A bora ele dê menos distribuição. A não ser pelo Reels. Cara. Reels não. Ou Short. Cara. Short do YouTube eu nunca vi. Tá distribuindo mais do que TikTok. Pra mim. Pelo menos. Tá distribuindo mais do que TikTok. E tá distribuindo mais do que Reels. É o lugar onde eles estão querendo atrair mais público. Então. Investe nisso. O que é Short? São aqueles vídeos de 30 segundos. De 15 segundos. De um minuto no máximo. Cara. Começa nisso. Começa. Faz muito. 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 Cria também um blog. Mesma coisa. No blog você não vai precisar escrever muito. Você vai precisar só pegar o vídeo. Colocar lá no blog. Vai colocar um título. E vai colocar uma descrição básica. Que é basicamente o que você faz também no YouTube. Você dizia sobre o que é aquele assunto. Em todo caso. Essa é basicamente a fórmula. Como é que você vai ganhar dinheiro? Você vai ganhar dinheiro monetizando isso de duas formas. Conseguindo anunciantes. Por exemplo. Se for cimento. Se for argamassa. Você pode entrar em contato com as marcas. Depois que você conseguir um nível de visualizações. Como é que eu consigo mais... Vamos primeiro no processo. Eu tenho um blog disso. Eu tenho um canal disso. Que é especializado. Que tem pessoas que só querem saber disso. Que é justamente as pessoas que consomem o teu produto. Vamos negociar aqui. Eu tenho um espaço publicitário aqui. De um banner no topo. Ou na lateral. Do meu site. Ou. Pra fazer um vídeo sobre esse assunto. Eu tô cobrando 50 reais. Eu tô cobrando 200 reais. Tô cobrando mil reais. Tô cobrando 5 mil reais. Depende do nível de quantidade de visualizações que você tem. Se você não quer vender produto. Essa é a chave. Essa é a chave. O Google vai te divulgar. As pessoas vão te encontrar. E você tem que deixar aberto. Pra que os anunciantes queiram anunciar em você. Tá. Em segundo lugar. O Google vai distribuir vocês. O Google vai distribuir vocês. O Google vai fazer com que vocês tenham mais visualizações. E vai atrair clientes. Pra consultoria. Clientes pra comprar produto. Vai atrair cliente pra anunciar. E mesmo assim. Você também pode iniciar o processo comercial de fazer a prospecção ativa. Você procurar as marcas. Lógico. Você tem que entender de precificação. Como que vai ser precificado. Quanto que você vai cobrar. E aí. Nessa cobrança. As pessoas. Você vai dizer o quanto que é. Lógico. Existe uma tabela. Meio que. No inconsciente coletivo. Que diz quanto tem que pagar por postagem. E aí. Por banner. E etc. E assim você pode negociar. Você pode começar. Dependendo do nível de visualização que você tenha. Começar hoje. E já ter. Dinheiro hoje. De algo que já não está te dando dinheiro agora. Então assim. Existem muitas formas de você ganhar. Essa não é a que dá mais dinheiro. A que dá mais dinheiro. São outras cinco. São seis formas que eu conheço. Que dá muito dinheiro. Essa dá dinheiro. Mas tem outras que dão muito mais dinheiro. E eu vou ajudar vocês. Dentro do anúncio de graça pra sempre. Treinamento gratuito que eu vou dar aqui. Venda qualquer coisa pra qualquer pessoa. Dez vezes mais caro. Mas pra isso tem que se inscrever aqui no canal. Com o sininho ativado. Pra que a gente possa trazer mais desse treinamento pra você. Pra que você possa aprender a ganhar muito mais dinheiro. Tem um outro vídeo aqui. Que eu vou colocar aqui nos cards. Somos como ganhar dinheiro com o blog. E o outro como escrever roteiro para vídeos. Que passa a dar dinheiro. Se você só fazer vídeo. Não significa que ele vai dar dinheiro. Existe um processo. Que você tem que escrever. Uma parte básica. Não é muito complexo não. Começo, meio e fim. E CTA. Que eu vou te ensinar como faz isso. Em grande escala. Em grande volume. Eu fiz isso com dois vídeos. Um sobre vídeo. Outro sobre conteúdo. De forma geral. Então se você está interessado nisso. Ganhar dinheiro na internet. Usar a internet. O Google especialmente. Pra fazer muito mais dinheiro. E ter anúncio de graça pra sempre. Link aqui na descrição. Que eu vou dar essa sequência pra vocês. Te encontro na próxima. Se inscreve nesse canal. Que é o maior canal de marketing emocional do Brasil. Estamos chegando perto dos 3 mil inscritos. E a gente está sempre dando conteúdo gratuito. E cursos gratuitos. Sem precisar se inscrever. É só se inscrever no canal. Não precisa botar e-mail. Não precisa cadastrar. Não precisa botar telefone. Nada. É só se inscrever no canal. Aqui no YouTube. E ativar o sininho de notificação. 50 comentários. A gente vai chamar você. Aqui no Tete a Tete. Pra que a gente possa fazer treinamento gratuito com você. Num meet. Numa reunião. Ao vivo comigo. No Google Agenda. Eu e você. Um abraço. Fui na próxima. Fui.